Olá, bem-vindos ao nosso canal favorito, ao canal favorito dos co-criadores de sonhos, porque só aqui eu te ensino a limpar o lixo que você carrega, aumentar tua frequência e co-criar os teus sonhos. E pra isso nós vamos falar sobre como alcançar os sonhos com três frases mágicas, quânticas, que vai operar com uma senha no universo, manifestando toda a realidade que você deseja. Mas antes disso, é claro, quero saber se você ativou sininho, já me conta. Quero saber se você está inscrito, é importante estar inscrito e também ativar sininho pra não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui, tá? Então, vamos falar três frases para alcançar todos os teus sonhos. Três frases mágicas. Três frases que vibram numa frequência muito elevada. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essas três frasezinhas, elas formam um comando. Um comando é um quântum de informação. Um quântum de informação carrega um pacote informacional que, quando falado, ativado pela fala, emite uma outra onda, vibra numa frequência, atingindo o resultado no qual ele está destinado. Uau, que demais. Então, aguarda aí que antes eu quero explicar sobre três energias que nós produzimos a partir do nosso corpo, tá? Quando você pensa no teu sonho, e pensar é criar imagens. Quando nós estamos falando de cocriação da realidade. Cocriar a realidade. Cocriar. Criar os meus sonhos. Por que cocriar? Por que mesmo, 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 mesmo? Por quê? Porque você cocria junto com a fonte. Porque você é o coautor da tua vida. Ah, é, lembrei. Eu já vi esse vídeo aqui. Isso. Eu sou o cocriador. Porque Deus é o criador. Porque o universo é a criação. Deus, seja que aí for o teu Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus, Elaine, tá bom. Então, é a substância primordial de onde todo o universo emerge. Me puxei agora. Isso. Ah, Elaine, o meu Deus seria Jesus? É. Buda? Sim. A fonte? Pode ser. É. O criador de tudo o que é? Muito bem. A substância amorfa? Isso. Napoleão Hill chamou de substância sem forma? Isso. Matriz divina? Matriz holográfica? É tudo isso junto e reunido. Fechou? Então, por isso que nós somos cocriadores. Porque tudo já existe. A lógica seria assim, ó. Não, peraí. Segura aí. Segura. Pera. Calma. Quando eu escrevo um livro junto com alguém, quem eu sou? Co-autora. Isso. Se eu fosse autora sozinha, eu escrevi sozinha. Se alguém me ajuda, nós somos co-autores. Então segura essa informação de lado. Então a lógica é assim. Eu não precisaria pedir por saúde, porque eu sou saudável na minha frequência de origem. Se Deus é o criador de tudo e já criou tudo, por que eu tenho que pedir por prosperidade, por riqueza, por felicidade? Eu já sou próspero. Eu já sou saudável. O co-criador, ele entende que ele precisa agradecer por aquilo que ele já é, como se fosse realidade. E quando eu começo a agradecer por aquilo que eu tenho direito, por essência e por herança divina, eu vou sintonizando ou trazendo tudo isso para a minha realidade. Então primeiro eu quero explicar para vocês sobre as três energias que o nosso próprio corpo produz e isso alimenta o meu campo eletromagnético, determinando aquilo que eu vou sintonizar, aquilo que eu vou co-criar, aquilo que eu vou atrair e manifestar, então materializar na minha vida. Então vocês entenderam? Só recapitulando o que é co-criação, eu co-crio junto com a fonte, eu sou um co-criador, Deus é o criador de tudo e como criador, tudo já nos pertence. E por isso que eu tenho que desejar. Se tudo me pertence, qual que é a minha parte como co-autor? É querer, é intencionar, é desejar. Existe um universo incrível para você, mas a Elaine não desejou riqueza, mas ela tem direito à riqueza. Meu Deus. Deus do céu. Cara, ela acabou de me falar o que há anos eu estou buscando essa resposta. É, né? Um bingo de um milhão aí na tua mente. Bom, de novo? Para quem estava distraído, presta atenção aqui. Agora! Se eu sou co-criador, quem é o criador? Deus. Se Deus é o criador e a perfeição de tudo, tudo já existe, tudo me pertence. Mas eu tenho livre-arbítrio, né? Então eu tenho que pedir? É, eu tenho que pedir. Então tudo está aqui à minha disposição. O helicóptero, um bilhão, um milhão, dez mil, alma gêmea, dinheiro, riqueza, sucesso. Tudo me pertence. Mas eu desejei só isso aqui. Esse pouquinho aqui que eu acho que eu mereço. A culpa é de Deus ou do teu grau de merecimento? É. Outro tapa quântico, né? Vira aí que eu vou te dar um tapa. Isso. É. Então o que determina o tamanho dos teus sonhos? A tua consciência. O que determina o tamanho que você vai ser? O que determina o tamanho que você vai ser nessa vida? A tua consciência. O teu grau de conhecimento. Porque para conquistar tudo isso aqui, você tem que ser compatível. Se você quiser ter um helicóptero, você pode, lógico. Mas você tem que ser para ter. A tua frequência precisa ser compatível com alguém que tem uma vida dessas. E quando você vai elevando a frequência e para isso limpando, limpando as feridas, os lixos, e esse é o foco do meu trabalho como reprogramadora e treinadora mental, você vai aumentando a frequência. Agora sim a gente chega nas três frases para você alcançar todos os teus sonhos. Três frases de alta frequência vibracional. Que vibra o universo afora, sintonizando e materializando tudo o que você deseja. O nosso pensamento vai produzir energia cognitiva. O meu sentimento, energia emocional, e o meu corpo, através de como eu me comporto, como eu ajo, como eu me visto, a maneira como eu estou agindo na vida, fazendo as coisas, me comportando, produz energia física. Essas três energias vêm do ter, do ser e do fazer. Cérebro, coração e corpo. E isso torna nossa energia cósmica, a assinatura vibracional. A vibração que você está emitindo. E quando você alinha essas três frasezinhas mágicas, você tem um poder mágico também. No sentido metafórico da linguagem. Então qual é a palavra? A primeira frase, eu tenho. Eu tenho energia cognitiva. Eu tenho sucesso. O que você quer? Dinheiro? Eu tenho dinheiro. Emprego? Eu tenho dinheiro. Amor? Eu tenho amor. Reconhecimento? Eu tenho reconhecimento. Merecimento? Eu tenho merecimento. E falar isso repetidas vezes até internalizar no teu DNA, nas tuas células. Ok. Qual é a frase? E você cria a tua. Dê exemplos. Qual é a frase da energia emocional? Eu sou. Eu sou o que? O que você quer? Amor? Eu sou o amor. Eu sou prosperidade. Eu sou admirado. Eu sou um sucesso. Isso. Eu sou. Qual é o teu eu sou? E repete. Repetidas milhões de vezes até internalizar nas tuas células, nos teus tecidos, nos teus órgãos, no teu DNA, no núcleo do sangue das células que vibram dentro de você. Dos glóbulos vermelhos e brancos. Na vibração toda. Lá no núcleo do átomo. Lá no subatômico. No microcosmos. Ok? E a energia física. Que ela é ativada através da frase. Eu faço. Uau. Eu faço o que? Eu faço amor. Ficou bom, né? Essa ficou ótima. Minha mente trouxe eu faço amor. Adorei. E cada um dá o significado do amor que quiser. Você pode ter imaginado abraçando teu filho. Como pode ter imaginado um relacionamento amoroso. A mente ou a energia cognitiva trouxe a informação que tem aí dentro. Não falei nada. Eu faço amor. Que seja isso. Se isso faz teu coração vibrar. É nesse ponto que eu quero com que as suas células vibrem. Eu faço sucesso. Eu faço dinheiro. Sabia que a forma correta de falar é eu faço dinheiro? Porque se você tem, você pode não ter. Embora é legal falar eu tenho dinheiro. Mas quando você fala eu faço dinheiro. Você continua fazendo, fazendo, fazendo. É uma máquina de fazer dinheiro. Bingo. Isso é motivo para outro vídeo. Esse é assunto para outro vídeo. Vou gravar ele na próxima semana. Já começo a vasculhar aqui. Vê se eu já gravei ele. Eu faço dinheiro. Então, eu faço sucesso. Eu faço dinheiro. É você usar aquilo que você quer manifestar. Aquilo que ancora, empoderar o teu sonho com a palavra eu faço. Eu faço. Ok? E aí busca. Busca a analogia que vai realmente ancorar. Eu faço poder. Eu faço. Eu faço acontecer isso. Eu faço por merecer. Yes! É isso mesmo. Você vai encontrar. Mas para eu ter certeza que você me entendeu. Eu não vou te deixar procurando. Ah, ok. Hoje à noite você faz a técnica, por favor. Amanhã você faz. Ou seja, o problema é teu se você quer fazer ou não. A Helene agora foi a tua treinadora. O problema é meu nesse momento. Então, eu quero com que você escreva aqui no comentário. Eu quero com que você escreva agora as três frases. Se você vai fazer depois ou não, é livre-arbítrio teu. Você aprendeu que existe livre-arbítrio. Mas aqui no meu vídeo, eu estou comprometido com você. Então, você vai escrever agora. Agora o problema é meu. Depois o problema é teu. Então, se o problema é meu agora, com o teu sucesso, comprometido com os teus resultados, aqui nos comentários você vai escrever. Eu tenho o quê? XX. Aí embaixo. Eu sou XX. Que é o teu decreto. Eu faço. Eu tenho riqueza. Eu sou próspero. Eu faço dinheiro agora. E você vai escrever do jeito que você quiser. Quando você escreve. Já viram esses vídeos aqui? Já viram? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Qualquer coisa, eu gravo um especificamente sobre isso. Vou gravar. Sabe por quê? Porque se você não ativou o sininho... Ah, você vai ativar agora. Porque na próxima semana eu vou gravar exatamente esse. Te peguei, né? Já veja se você se inscreveu. Porque se você não está escrito, você não vai receber. Elaine Gênia. Inclusive escreve. Elaine Gênia. Muito bem. Acabei de ativar o sininho. Não tinha ativado. Então eu vou gravar especificamente esse ponto aqui pra você, tá? Então, agora, você escreve aqui embaixo pra mim. Escreve exatamente o teu decreto. Porque quando você escreve, que é o vídeo que eu vou gravar especificamente, você está aumentando 3 mil vezes o poder de materialização. E nem fui eu que inventei. É comprovado. Eu vou gravar um vídeo especificamente falando sobre isso. Embora já tenha aí em alguns vídeos aqui no canal. Mas eu vou focar somente nesse ponto. Que são pesquisas. Sabe por quê? Eu vou só dar uma dica. Porque quando você escreve, você aciona um outro canal sensorial. Um outro poder. Além do ver, do ouvir, do estar me ouvindo, me vendo, sentindo, concluindo, intuindo. Bingo. Então escreve. Ok? E se fez sentido pra você, também faça alguém que você conheça. Conhece alguém? Tem um grupo de WhatsApp. Tem grupos que você ajuda. Que tem pessoas ali. Então manda esse vídeo agora. Se realmente essa informação pode salvar e transformar uma vida. Porque aqui você, além de se ajudar, também ajudamos as pessoas que precisam. Porque quando ajudamos os outros, a primeira pessoa a ser ajudada somos nós mesmos. Inclusive tem uma frase que diz, né? Quer ganhar dinheiro? Quer ser próspero? Ajude o maior número de pessoas a serem prósperas. Pronto. Está garantido. E isso é lei. Ok? Se fez sentido pra você, então compartilha o vídeo. Não esqueça de curtir. Ao curtir, esse vídeo chega exatamente em quem também precisa essa informação e a tua curtida salva-vidas. Isso é maravilhoso. E comenta aqui, ativando os teus três comandos. Fechou? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no teu coração. Amo muito você. Beijo de luz. Agora a outra informação é... Esqueci. Eu faço amor. Ficou bom, né? Essa ficou ótima. Minha mente trouxe eu faço amor. Adorei. Nos vemos no próximo vídeo.